Que sejam um. Seja bem-vindo, querido irmão e querida irmã, ao canal Orações e Canções. Que a paz do Senhor esteja contigo. Hoje nós iremos refletir o Evangelho segundo São João, capítulo 17, versículos 20 a 26. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou dizendo, Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim, pela sua palavra. Para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviaste e o amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me destes, porque me amastes antes do fundamento do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste estejam neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, no evangelho de hoje, nós ouvimos a oração que Jesus fez por todos nós, pois Ele disse aqui na palavra, que Ele dirige essas palavras, essa oração ao Pai, não somente por aqueles que estavam com Ele ali naquele momento, mas por todos os outros que viriam depois, todos os outros que acreditariam na palavra do Senhor. Amado irmão, amada irmã, Jesus orou por todos nós, todos nós que cremos que Ele veio da parte de Deus, que Ele veio para nos salvar, nos redimir do pecado e nos conduzir para a casa do Pai. E Ele, meus irmãos, mostra para todos nós a face do Pai, pois a face do Pai é a sua face. Ele mostra para todos nós a glória do Pai, pois a glória do Pai é a sua glória. Querido irmão, querida irmã, Jesus quer que nós caminhemos junto a Ele, juntos, na glória do Pai, como seria bom para cada um de nós, se nós ouvíssemos essa palavra de Jesus, não somente com os nossos ouvidos, mas principalmente com o nosso coração, guardássemos essa palavra no nosso coração, e andarmos junto a Ele, junto com Jesus, em unidade perfeita com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele diz aqui no Evangelho, andando assim, nesta unidade, a nossa alegria é perfeita, porque a nossa alegria é a alegria que vem de Jesus. E Ele pede ao Pai, amado irmão, amado irmã, que guarde cada um de nós. Perceba, amado irmão, amado irmã, o amor de Jesus por todos nós. Ele roga ao Pai, Pai, guarda cada um destes, pois Ele diz, nós não somos do mundo, como Jesus também não é do mundo, mas Ele veio até nós, nos escolheu, meus irmãos, é isto mesmo, Jesus escolheu você para seguir a Ele, você para caminhar na palavra, palavra de Deus, que é verdade para todos nós, você para caminhar no amor de Jesus, neste amor que sempre nos santifica, neste amor que nos conduz sempre para a graça do Pai. Querido irmão, querida irmã, que possamos retribuir este amor de Jesus, amando cada vez mais, que possamos agradecer a este amor de Jesus, ouvindo e obedecendo a sua palavra, palavra de vida, palavra de salvação. Amado irmão, amada irmã, que esta oração de Jesus possa entrar neste dia nos nossos corações e amadurecer estes corações, muitas vezes corações duros, corações que são insensíveis, mas que pela graça do Espírito Santo que os nossos corações possam se abrir a esta oração, a esta palavra dirigida ao Pai e que os nossos corações sejam convertidos neste amor que cura, neste amor que salva. Que assim seja. Amém. Música Música Legenda Adriana Zanotto